Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia vinte e um de março. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Vamos agora falar sobre a Avenida Ranufo Marques Leal, que vai receber obras de recapeamento. A Sanissu vai instalar mais de doze hidrantes em Três Lagoas e a cidade registra uma taxa de crescimento de vinte e nove vírgula oito por cento nos últimos doze anos. Grupo da Fraternidade José Xavier promove espetáculo teatral. A quarta rumaria náutica será realizada neste fim de semana em Três Lagoas. Hoje nós vamos falar também de um loteamento importante em Três Lagoas, que tem realizado o sonho de muitas pessoas em ter a sua casa própria. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial. Com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Noite movimentada no setor policial. Tivemos furto aonde cidadão foi pego furtando igreja e ainda durante a madrugada, homem que foi perseguido e espancado após uma discussão em um bar. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta terça-feira vamos falar do mutirão de negociação envolvendo todas as agências bancárias. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia pra você que está acompanhando a RCN Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a cobertura vacinal contra o sarampo está satisfatória e tranquiliza os moradores. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Agora são seis horas e trinta e dois minutos, seis e trinta e dois. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta alta probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e seis graus e a máxima poderá chegar a trinta e seis. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e cinco e a temperatura máxima de trinta e cinco graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e quatro. inocência tem mínima de vinte e três e a máxima de trinta e quatro. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e três graus e a máxima deverá ser de trinta e cinco. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN de notícias. Vinte e nove graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, ou seja, começou quente, hein, Ana? É. Já começou quente mesmo com setenta e cinco por cento de umidade relativa do ar. Abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, nós vemos poucas nuvens, mas não tá aquele céu de brigadeiro, mas vemos aí o astro rei aí despontando cheio de força. Vai ser um dia quente, né, Ana? Exatamente, Antônio Luiz, embora nós já estejamos, né, no outono, ainda assim, as temperaturas estão bem elevadas aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Pra esta quinta-feira, a previsão indica mudanças no tempo com aproximação e avanço de uma frente fria. O dia amanhece com tempo firme, porém, ao longo, né, do dia ocorre aí um aumento de nebulosidade. Além disso, são esperadas chuvas fracas a moderadas e localmente tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tais instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade aliada ao avanço de um cavado que antecede a chegada de uma frente fria. A atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica também favorece a formação de nuvens e chuvas. Em Campo Grande, os termômetros marcam 26 graus, inicialmente, e atingem 35 graus. Em Dourados, a mínima será de 25 e a máxima de 38. Em Paranaíba, aqui no Bolsão, a mínima, então, de 25, né? E em Três Lagoas, a gente começando aí com mínima de 27, 28, 29 graus já nesse momento e ao longo do dia vamos chegar aos 37 graus, gente. Olha aí, Antônio Luiz, com a sensação um pouco maior, né? Já começamos... Ah, vai pros 45, no mínimo. Vai chegar tanto, mas os 40 vai, é a sensação. Só que é assim, gente, esse início de outono ainda vai ser muito quente, de muito calor, depois com a chegada de uma frente fria, é que começa a amenizar esse calorão, né? Mas vai ser um outono quente, pelo menos até abril, vamos registrar ainda temperaturas elevadas, viu? Só por curiosidade, hoje em Pelotas, no Rio Grande do Sul, 11 graus, agora pela manhã. 11 graus? Diferença incrível, né? Nossa, eu não queria tanto, assim, olha, 22, 25 já tava... Já tava bom, né? Excelente, né? Já tava bom, né? Mas é isso, né, gente? Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial, fique à vontade pra interagir com a gente, vamos ao vivo com o Alfredo, o Alfredo chega falando agora de um furto, até a igreja, estão furtando em Três Lagoas, os ladrões não perdoam nada, Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham, não perdoam nada e estão levando o que conseguirem, Ana. Por volta de 23 horas, o Getã e a Rádio Patrulha foram chamados pra comparecer no bairro Vila Nova, aonde uma igreja havia sido violada e furtada. Mas a igreja só foram descobrir depois, porque até então a suspeita era que o furto era no sindicato rural dos trabalhadores braçais, trabalhadores rurais. A polícia militar foi chamada pra comparecer na rua Cis de Fredo Roriz, aonde um homem de 44 anos teria sido detido por um policial militar de folga, que teria sido avisado por vizinhos de que esse homem teria, esse suspeito teria pulado o muro desse sindicato e furtado um aparelho de ar condicionado. Ao chegar ali na rua David Alexandria, aonde fica essa igreja e aos fundos do sindicato, os policiais, o policial militar de folga, perdão, não encontrou ninguém e fez uma ronda. Do outro lado do quarteirão, na rua lateral, os policiais, o policial conseguiu localizar o homem a pé carregando os dois aparelhos condicionados, tanto a parte ali que lança o ar frio pra dentro do imóvel, quanto o motor que fica na parte externa. O mesmo recebeu voz de prisão e ficou no local aguardando a chegada das viaturas do Getan e da rádio patrulha. Para os policiais militares, o homem disse que a usuária de entorpecente teria realizado o furto para vender o produto para um receptador para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. Tem diversas passagens e foi levado para a delegacia. logo em seguida, os policiais militares voltaram no local para poder fazer o levantamento. Se havia outras coisas faltando no sindicato, aí lá eles perceberam que o furto teria sido na esquina, na igreja que fica na esquina. O cidadão de 44 anos aproveitou uma coluna do muro que não estava concretada, escalou nessa coluna, teve acesso ao telhado de um anexo dessa igreja, aonde o motor desse ar condicionado fica na parte de cima e conseguiu retirar o motor, entrou na igreja, conseguiu retirar a parte interna desse ar condicionado que lança a brisa fresca para dentro do imóvel e estava levando para poder fazer aí a venda e assim conseguir o dinheiro do entorpecente. Sorte da igreja e também da população foi esse policial de folga que avisado, conseguiu fazer a detenção desse homem de 44 anos, homem esse que foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por furto qualificado e segue preso na carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aguardando pela audiência de custódia, Ana. Complicado, né, Alfredo Neto? Quantos furtos a gente tem falado agora até a igreja é pecado, viu gente? É pecado, hein? Alfredo, mas a gente fala agora de uma briga em bar aqui em Três Lagoas que terminou aí com uma pessoa espancada durante a madrugada? Isso mesmo, Ana. Por volta de uma hora, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer no bairro Guanabara, aonde um homem estaria inconsciente e teria sido esfaqueado. Ao chegar na rua Antônio da Silva, os policiais encontraram encontraram o homem caído ao solo e já sendo atendido pelos socorristas do SAMU. A vítima de 40 anos estava desorientada, teria levado várias pancadas na cabeça e para os policiais militares, a esposa da vítima disse que o homem estava em um bar tomando uma cerveja quando houve uma discussão com um grupo de pessoas que estava ali próximo. Pessoas essas que teriam corrido atrás da vítima lançando garrafas e cadeiras, vítima essa que correu da Clodoaldo Garcia até o ponto aonde ele foi alcançado, aproximadamente 200 metros, alcançado e linchado. Levou várias tijoladas na cabeça, agressões também se seguiram com cadeiras e a vítima só não foi esfaqueada por uma sorte, porque a faca utilizada por um desses agressores foi deixada no local. Faca com mais de 30 centímetros de lâmina. A vítima teve uma fratura no punho, estava com bastante lesões no rosto e na cabeça, desorientada, havia sangrado bastante e foi levada do ponto para o hospital auxiliadora pela unidade de suporte avançado do SAMU, não sendo entubado. A mulher da vítima prestou esclarecimento para os policiais, relatou que a vítima tem 40 anos e informou ali as características dos suspeitos. A Rádio Patrulha fez rondas pela região, mas não localizou ninguém com as características informadas pela vítima e o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como lesão corporal grave e será investigado pela terceira Delegacia de Polícia Civil, Ana. Lamentável, hein Alfredo Neto? Obrigada viu Alfredo pela tua participação, muitas ocorrências tristes, né? Muita briga, confusão registrados aqui em Três Lagos que a gente lamenta muito. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois e a gente lamenta muito também, gente, um acidente com morte que aconteceu ontem em Castilho, aqui no estado de São Paulo, né? A gente tem uma grande audiência aqui em Castilho, no estado de São Paulo, que faz divisa aqui com Três Lagoas, infelizmente os acidentes estão acontecendo por tudo quanto é lugar, né gente? Tudo quanto é lugar tem acidentes acontecendo e ontem um casal acabou morrendo após um grave acidente, né? Castilho está em luto, inclusive, devido a este acidente, devido a essa tragédia que aconteceu numa rodovia próxima à Usina Velha, a Fábia de Souza, de quarenta e três anos, e o Severino Francisco, de cinquenta e nove anos, foram vítimas fatais da tragédia ocorrida na noite de ontem, na curva da rodovia vicinal Orlando Zacaner, próximo à Usina Velha, em Castilho. Ambos seguiam em uma motocicleta, quando ocorreu o acidente contra um carro que trafegava no sentido contrário, eles trafegavam no sentido bairro Beira Rio, na área urbana de Castilho. Com impacto, o casal foi arremessado e a moto acabou sendo arrastada por cerca de cinquenta metros, depois parando embaixo do automóvel, né? A polícia esteve no local, fez todo o trabalho, a perícia, infelizmente, esse casal acabou morrendo nesse gravíssimo acidente registrado ontem à noite no município de Castilho, né? Nossos sentimentos, nossa solidariedade aos familiares e amigos aí desse casal. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Olha só, a gente fala agora a respeito da Avenida Ranufo Marques Leal. Muito tempo os motoristas, os condutores cobram melhorias no pavimento desta avenida e não é de hoje, né? Que motoristas e ciclistas reclamam das condições do pavimento da Avenida Ranufo Marques Leal, inclusive da ciclovia. A boa notícia, gente, é que esta rodovia está sendo recapeada. Motoristas e ciclistas constantemente reclamam do acúmulo de terra e buracos no pavimento da Avenida Ranufo Marques Leal, bem como da ciclovia existente na rodovia, trecho urbano da BR-262. Segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, esse trecho da rodovia é complexo diante da quantidade de ruas que ainda não tem pavimento e que dão acesso à avenida, bem como diante do número elevado de veículos que transitam pelo local. A Ranufo, todas as areias, as partes não pavimentadas, carriam areia para Ranufo, então é complicado tanto para fazer a limpeza como esse tipo de coisa atrapalha o pavimento, né? Ele prejudica o pavimento, ele abre, ele perece mais rápido. Atualmente, quem passa pela Avenida Ranufo Marques Leal já pode perceber que em alguns trechos o pavimento foi recuperado e já apresenta melhorias significativas com as obras. Homens e maquinários trabalham a todo vapor para melhorar esse trecho urbano da BR-262. Alguns trechos já tinham sido recapiados no ano passado e agora o DENIT, por meio da empresa responsável pela manutenção, dá sequência ao trabalho. Segundo o Marinho, esse serviço de manutenção é constante. Devido às obras de recapiamento da Avenida Ranufo Marques Leal, parte da pista está interditada, o que requer a atenção dos condutores no momento em que homens e maquinários estão trabalhando na Avenida. Uma das reivindicações dos ciclistas sempre foi o de melhorar a ciclovia existente na Ranufo Marques Leal. Marinho diz que o projeto prevê inclusive melhorias na ciclovia e ainda destaque que com a conclusão do contorno rodoviário, esse trecho futuramente será repassado ao município. Uma das metas da gente é restabelecer um piso bom ali na ciclovia e a remarcação. Eu tenho um projeto, um projeto não, já está dentro do plano, remarcar ela, colocar novos estações para separar ali. Isso tudo enquanto o contorno não fica pronto. De contorno ficar pronto a gente já não vai mais mexer com a Ranufo, ela vai ficar mais tranquila, vai dar mais trabalho para a prefeitura, mas eu acredito que até lá a gente tem mais ruas pavimentadas, vai chegar menos areia lá também. É, está aí então, né gente, esse trecho urbano da BR-262, Avenida Ranufo Marques Leal, recebendo aí essas obras de melhorias, né, recapiamento ali, é por isso que se faz necessário os motoristas terem um pouco mais de atenção durante o período em que os homens estão na pista, né, os maquinários também, eles acabam interditando parte da via, o trânsito fica muito mais lento ali, chega em determinados momentos que a gente registra, é registrada e congestionamento na Avenida Ranufo Marques Leal por conta dessas obras de recapiamento que são importantes, né, há tanto tempo aí, a população cobrando melhorias na Ranufo Marques Leal. 6 horas e 47 minutos, a gente fala agora a respeito do endividamento, gente, porque o percentual de famílias endividadas no Brasil é alto, cerca de 78,9% dessas famílias estão endividadas, dívidas contraídas pelo cheque especial, empréstimo consignado e o famoso cartão de crédito, visando recuperar esse crédito e aquecer a economia, que os bancos, gente, realizam um mutirão de negociação. A reportagem é do Israel Espíndola. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviço e Turismo, CNC, divulgou em março o percentual das famílias endividadas em 2024. 78,9% das famílias têm alguma dívidas com os bancos. Os dados divulgados pela CNC mostram que a principal modalidade de dívida das famílias é o cartão de crédito, 86,9%, seguidas por carnês, 15,8%, crédito pessoal, 9,9% e o financiamento da casa, com 8,7%, do carro, 8,6% e o crédito consignado, 6%. Nas ruas de Três Lagoas, não é tão difícil de achar algum consumidor que já teve problemas com o cartão de crédito. A Maria Mendes é uma delas. Depende, né? Saber usar, se não souber, ele é o vilãozinho, né? Ainda estou tentando sair, moço. Ainda estou tentando sair. Muito alto? Muito alto. Me enrolei todinha, fiquei doente, tive muitos problemas e aí... Então ele é o vilão, depende, tem que saber usar. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Confederação, apesar de sempre haver preocupação com o alto nível do endividamento das famílias, a CNC destaca que o crédito funciona como um incentivador do consumo, como é o caso da dona de casa, Inês. Ela nos explica que dá preferência na hora de comprar com o cartão, mas tem o cuidado de pagar em dia a fatura. Eu falo uma coisa, eu possui as coisas hoje por causa do cartão, né? A vida da gente fica mais facilitada, porque se você for fazer as coisas hoje tudo na vista, né? É meio complicado. A dica é pagar certinho, não deixar remontoar, entendeu? Por causa do juro, que aí você vai, né? E fica pra você continuar usando. E você pagando, não, você vai permanecer usando ele, sempre, né? E para aquecer a economia e recuperar o crédito dos consumidores, que o Mutirão Nacional de Renegociação e Orientação Financeira foi lançado. É promovido pela Federação Nacional dos Bancos em parceria com o Banco Central do Brasil. A negociação poderá ser feita diretamente com a instituição financeira credora em seus canais oficiais, como explica o gerente bancário, Fábio Apolinário. Esse mutirão é um trabalho que o Banco Central, juntamente com a Febraban e a Senacom, né? Que trabalha com os Procons e com o consumidor, né? Vem trazer a oportunidade de diminuir aí o endividamento do brasileiro. Então, é dar condições, prazo, taxa, para que o brasileiro venha a trabalhar de uma forma mais folgada aí na saúde financeira dele. A negociação pode ser feita também pelo portal consumidor.gov.br. Durante o mutirão, que vai até o dia 15 de abril, somente nesta agência bancária, que fica aqui no centro de Três Lagoas, espera recuperar um crédito no valor de 5 milhões de reais. Hoje, todas as instituições, né, que são credenciadas ao Banco Central, estão habilitadas a participar aí do mutirão, né? Esse mutirão aí que dá essa condição de prazo e de preço pro cliente diminuir aí o endividamento. E aqui na nossa agência, né, a ideia é a gente trabalhar aí com mais de 25 mil pessoas, né, que tem operações conosco, pra poder diminuir isso daí e diminuir na ordem aí de 5 milhões de endividamento. Essa é a ideia, né? E estamos propondo que você, né, venha fazer esse contato aqui conosco na agência do centro, né, e também envia os aplicativos. O mutirão nacional é uma iniciativa dos bancos para reduzir o endividamento e trazer o alívio financeiro às famílias endividadas. E vai até o dia 15 de abril. 6 horas e 52 minutos, 6 e 52. Bom, a gente fala agora a respeito da Quarta Romaria que vai acontecer neste sábado no Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. Pra gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Júlio Roberto, ele que é o presidente da PTL, Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, a quem eu agradeço pela presença. Júlio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, muito obrigado, um prazer estar aqui novamente na RCN com você, obrigado por abrir o canal aqui pra nós, agradecer a RCN também, ao Estênio, que é associado da PTL também, e estamos aqui, mais um ano e mais uma Romaria maravilha, é isso aí, pra fomentar o turismo em Três Lagoas, que é muito bom. O que é essa Romaria Náutica, para as pessoas entenderem, qual será o trajeto? Sim, é a Romaria da Nossa Senhora dos Navegantes, né? Tem um cunho religioso, é claro, a Romaria, ela é feita no Rio Sucuriú, percorre um trecho ali pelos ranchos e finaliza ali em frente ao Rancho West Country, onde é simulado a retirada da Santa das Águas do Rio. Tem toda uma preparação e o pessoal concentra lá no final da tarde, para te dar o roteiro certinho, todas as marinas vão descer os barcos de quem quiser participar da Romaria, é free, para quem quiser pôr o barco na água e seguir a Romaria, está à vontade para ir nas marinas. E vai se concentrar ali em frente ao Ruvonei às quinze horas, às quinze e trinta parte, faz um passeio ali pelos ranchos do Sucuriú, e aí às dezessete concentra ali em frente ao Rancho West Country, onde vai ter a simulação e uma missa com o padre Rogério. E em seguida no rancho vai ter lá também uma atração musical, quem quiser ir por terra também, não puder participar pelo Rio com a embarcação, pode ir por terra também e participar da missa. Que legal! E já é a quarta, né, de estar se tornando uma tradição, muitas pessoas têm participado, né? Sim, tem bastante gente que vai a Romaria, é, a pessoal da PTL comparece em peso e os moradores dos ranchos também com as embarcações, então tá se tornando tradicional, já tá fazendo parte do calendário do município. Que legal, paga algum valor pra participar ou não? Não, de forma alguma, você tanto pode ir por terra quanto por água e entrar junto. Gratuito? Gratuito. Que bacana, vocês esperam quantas pessoas pra esse evento? Qual que é a estimativa de público? Ana, o ano passado já deu bastante gente na Romaria, né? Eu venho participando ao longo dos anos aí e vai tendo um crescendo aí com relação ao número de participantes tanto no Rio com as embarcações quanto em terra. Eu não sei estimar exatamente quanto, mas a tendência esse ano é que já dobre a boa quantidade de participantes que participou do da Romaria o ano passado. Legal, isso é importante porque é uma maneira também de explorar o que a gente tem de melhor do turismo, que são os nossos rios, no caso o Rio Sucuriú, isso atrai muitas pessoas, é que passam a conhecer inclusive pessoas de outras cidades, né? Sim, o pessoal de outras cidades vem também, já tem gente ligando, perguntando como é que vai ser, se vai poder usar a marina, isso é muito bom, ajuda, porque daqui um uns quarenta dias nós vamos ter outro evento ali no Balneário Municipal, que é o já tradicional e tá na décima terceira edição de do torneio de pesca esportiva de Três Lagoas, né? Então tudo isso vai fomentando o turismo, vai ajudando a cidade na questão até econômica, né? Com certeza, né? Até na geração de empregos também, que é o que se busca muito isso, né? Fazer com que esses rios possam ser explorados de uma maneira econômica até pra gerar mais empregos, né? Quanto mais empreendimentos tem, as margens dos rios, mais eventos, isso contribui também, né? Sim, ajuda a gerar renda, né? Pro município. Exatamente. Falando no torneio de pesca, vocês já estão com as inscrições abertas, a PTL já abriu as inscrições. Sim, já estamos com as inscrições abertas, o valor é seiscentos reais pra dupla ou trio, sempre frisando que a entrada pro evento é grátis, é gratuito, a população de Três Lagoas tá convidada a comparecer, a entrada é grátis, a gente sempre pede todo ano que quem puder e quiser leve um quilo de alimento não perecível pra gente doar os hospitais, entidades daqui da cidade, né? Mas já tá aberto, a gente já tá trabalhando e vamos entregar um evento maravilhoso pra vocês, população, com uma atração de padrão nacional aí, como tem sido ao longo dos últimos eventos, então tem certeza que que vai tá agradando muito aí o a população de Três Lagoas e os competidores que a gente recebe também de dez estados em média, cento e tantos municípios, nosso torneio que é considerado um dos maiores e melhores do país. É, quem quiser participar, como que faz e as inscrições vão até quando? Quem quiser participar, entra lá no site da APTL www.aptl.com e tem lá o local pra fazer a inscrição, o cadastro é bem intuitivo, fácil de mexer e ele também é editável, se você quiser mudar, é dupla ou trio, se você quiser mudar depois pra aumentar um participante na sua equipe, pode, enfim, você pode fazer a inscrição lá do jeito que se adequa melhor a sua equipe. Lembrando que precisa o capitão ter o arraio amador e ter a documentação da embarcação tudo em dia, tudo certinho. As inscrições vão até o dia primeiro de maio. Quanto que vai ser o torneio? O torneio acontece do dia dois ao dia quatro de maio, próximo ali junto ao feriado de primeiro de maio, quinta, sexta e sábado. E vocês já definiram as atrações, os shows? Estamos definindo já, a gente evita divulgar antes de ter tudo acertadinho, direitinho, mas tá praticamente definido já e vão haver surpresas aí. É, pode esperar um bom evento esse ano. Pode esperar mais um bom evento esse ano. Que legal, que bacana, Júlio. E é importante, né, que as pessoas que você falou, pra quem pretende participar, que procure ter a documentação certa, tudo correto. E até isso vale também, inclusive, pra esse evento náutico que acontece neste final de semana, essa rumaria, que as pessoas utilizem os coletes também. É importante ter toda uma questão de segurança, se pensar nisso, né, Júlio? Com certeza. Segurança sempre em primeiro lugar. Se você vai pro Rio, seja pra passear, pra pescar e tudo, você tem que estar sempre com o seu colete de salva-vidas. Isso é imprescindível. No nosso torneio a gente cobra, a marinha vem, fiscaliza, então é imprescindível e mesmo na rumaria você vai estar navegando o tempo todo, quem for pro Rio, né? Então tá portando o colete de salva-vidas, é fundamental. Maravilha. Bom, depois a gente vai falar mais do torneio de pesca, né, quando se aproximar mais, mas a gente reforça então o convite pra quem quiser participar dessa rumaria, vai ser sábado agora. Sábado agora, sábado próximo, depois da manhã, né? É, você pode descer sua embarcação na marina, se quiser ir por água ou pode ir direto lá no rancho, no rancho West Country no final da tarde. E aí você desce e vai lá pro pro rancho do Ruvonei. Concentração vai ser lá em frente, quinze horas, às quinze e trinta sai a rumaria de lá. Após tem a simulação da Santa em frente o rancho West Country e missa com o padre Rogério. Maravilha, obrigada Júlio pela sua presença, viu? De nada, eu que agradeço pelo espaço mais uma vez, Ana, bom trabalho a vocês, contem com a gente sempre, tamo aí. Temos a exposição também, viu? Obrigado. Daí a gente conversou com o Júlio Roberto, que é o presidente da PTL, Associação de Pesca Esportiva, falando então a respeito da quarta rumaria que acontece neste sábado no Rio Sucuriú, aqui em Três Lagos, e dando um esportezinho também já a respeito do torneio de pesca que acontece neste ano. Sete horas em ponto, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Forme Line Móveis Planejados, sob medida pra você, e estoque materiais de construção, na Capitão Olinto Mancini, 3565. RCN Notícias São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Forme Line conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Forme Line Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você, agora em novo endereço. Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para três três oito nove meia três nove três. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado. RCN Notícias. Agora são sete horas e três minutos, sete e três. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Muito obrigada pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, canal treze ponto um, ou pela Rádio Cultura FM cento e seis ponto cinco, ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela audiência, o Arida Costa, Noemi Medeiros, o Cícero Flamenguista, o Buiu Mototax, o Vanderlei Duarte, também na audiência, na sintonia. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Fique à vontade pra interagir com a gente, pode comentar os assuntos que estamos abordando, você tem também o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500-3509-7500, pode participar com a gente, inclusive das nossas promoções também. Sete horas e quatro, a gente fala agora a respeito do crescimento de Três Lagoas, porque a taxa de crescimento populacional de Três Lagoas é maior do que a taxa nacional. Segundo dados do IBGE, Três Lagoas apresentou uma taxa de crescimento populacional de 29,8% nos últimos 12 anos. Acompanhe a reportagem. Três Lagoas apresentou uma taxa de crescimento populacional de 29,8% nos últimos 12 anos. O município registrou um crescimento de habitantes cinco vezes maior do que a média nacional, que foi de seis e meio por cento. No mesmo período, Mato Grosso do Sul registrou uma taxa de crescimento de 12,6%. Os dados fazem um comparativo dos últimos censos do IBGE, um realizado em 2010 e o outro em 2022, cujos dados oficiais com as características dos domicílios, as coordenadas geográficas e informações compiladas por setores, têm sido divulgadas apenas neste ano. De acordo com o administrador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Moraes, os dados revelam que o município registra uma taxa de crescimento de 2,20% ao ano. No último censo, foi registrada aí uma população de 101 mil e 700 pessoas em Três Lagoas. Hoje estamos em 132 mil, 152 habitantes, o que dá exatamente esse crescimento de quase 30% aí no período. Interessante destacar também na questão das faixas etárias, porque quando a gente olha a população geral de 132 mil habitantes, se a gente fizer uma classificação, a gente vai observar aqui, desses, 21,6% são as nossas crianças e adolescentes, cerca de 28 mil e 500 indivíduos, 22,8% são os nossos jovens, cerca de 30 mil pessoas, os adultos da nossa cidade, entre 30 e 59 anos, idade laboral, aquela coisa, né, são 42,7%, que dá mais de 56 mil pessoas, e os nossos idosos representam aí 12,9% da nossa população, que dá aí pouco mais de 17 mil indivíduos. O crescimento populacional de Três Lagoas está atrelado ao desenvolvimento industrial, mais precisamente após a instalação das fábricas de celulose. Ah, não tenha dúvida, desde 2007 para cá, quando iniciaram na cidade os primeiros empreendimentos do setor, a gente vem observando aí, dia após dia, a chegada de novos trabalhadores, o crescimento populacional, muitas vezes, é desencadeado por essa questão empresarial, que é muito, muito pujante aqui na região, desde o nosso desenvolvimento industrial, com certeza, tem toda a contribuição nesse crescimento populacional que a gente vem observando. Adriana Bueno faz parte das estatísticas de crescimento da população nos últimos 12 anos. Há cerca de 7 anos, ela decidiu morar em Três Lagoas. Eu vim para Três Lagoas a trabalho mesmo, porque aqui é uma cidade de oportunidades, uma cidade ótima, maravilhosa no momento, que só tende a crescer, e aí eu decidi vir para cá, uma cidade bem promissora. Já conhecia a cidade ou não? Já conhecia, sim, de ter vindo uma vez, e de ouvir falar, né, amigos ouvir falar, e aí é uma cidade que eu gostei bastante, resolvi ficar, não me arrependi. O crescimento populacional impõe necessidade de investimentos e políticas públicas em diversas áreas. Para Franck Moraes, os governos federal, estadual e do município têm atendido as necessidades que surgem devido a esse crescimento populacional e territorial. Quando a gente olha esses números todos, a gente, de imediato, percebe a pressão que esse crescimento populacional impõe aí os reflexos que isso traz para as políticas públicas, né, de um modo geral. E a gente, observando os dados comparativos de Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, a gente observa que essas políticas públicas, a administração municipal, a administração estadual e o governo federal também, vem atendendo essas necessidades que vão surgindo em decorrência desse crescimento, para você ter uma ideia. O acesso à água e esgoto na nossa cidade está em cerca de 80% dos domicílios. Essa taxa para o estado do Mato Grosso do Sul é de 50%, né, então a gente vê que, de fato, a administração municipal já se preocupa com isso e vem já, muitas vezes, se antecipando, né, e de modo que essa infraestrutura necessária para suportar esse crescimento, ela está sendo executada aí, ano após ano. E isso é fundamental, né, gente, que essa infraestrutura, os investimentos acompanhem esse crescimento populacional e também territorial da cidade, né, e a gente tem visto aí, realmente, bastante investimentos em obras de saneamento, em asfalto também, rede de esgoto, rede de água, a gente já falou sobre essa questão aqui, que Três Lagoas, hoje, tem mais de 80% das cidades abastecidas com rede coletora de esgoto, o que é muito bom, né, tem que realmente acompanhar esse crescimento populacional, esses investimentos e essa questão da infraestrutura também, isso é primordial. Sete horas e nove minutos, sete e nove, a gente fala agora sobre saúde, porque o sarampo, gente, tem voltado a preocupar o Brasil, casos recentes no país e no mundo também, tem acendido um alerta aí às autoridades de saúde. No Brasil, a cobertura vacinal tem crescido aos poucos, após uma baixa, após o início da pandemia. O repórter Emerson Willi, ele foi buscar informações de como está a situação do sarampo aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar, Emerson? Casos de sarampo voltam a preocupar a América do Sul. Aqui no Brasil, já tivemos um caso confirmado no estado do Rio Grande do Sul, países vizinhos como a Argentina e a Bolívia também já registraram casos. E a gente quer saber se aqui em Três Lagoas corre o risco dessa doença reaparecer. Sobre esse assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora da central de imunizações, Humberto Azambuja, que vai falar pra gente a respeito dessa doença. Humberto, explica pra gente primeiramente, o que que é o sarampo? O sarampo, ele é uma doença viral altamente infecciosa. Se o indivíduo não estiver vacinado, a gente chama ele de suscetível. E uma vez tendo contato com o vírus, é 100% de chance dele vir adquirir a doença. Então, ela é uma doença viral que vai causar, além de febre, coriza, conjuntivite, ela pode causar os exantemas, que são as manchas avermelhadas no corpo. E ele é altamente infeccioso. Se tiver contato com uma pessoa suscetível, vai passar sim. E os indivíduos acometidos pela doença podem, né, tanto virar óbito, como pode ter sequelas contra a doença, como por exemplo, a surdez. Então, é uma doença que não deve ser subestimada. E contra essa doença existe sim a vacinação. Então, é a nossa única e mais eficaz arma, né, contra a doença e a vacinação. Aqui recentemente, no Brasil e em países vizinhos, onde já tivemos casos confirmados e até evoluções para a morte, né? Você pode falar um pouquinho pra gente desses três casos recentes? Nós tivemos aqui no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, um caso importado. O que quer dizer um caso importado? Uma criança já veio do exterior portando esse vírus. Então, ele já veio sem sintomas, ele começou a desenvolver os sintomas aqui no Brasil, lá no estado do Rio Grande do Sul, ou seja, ele já veio contaminando. Por onde ele passou, na questão da ponte aérea, em todo o trajeto que ele fez, ele já veio aí disseminando o vírus do sarampo, o que é realmente uma preocupação sanitária muito grande. Teve também o caso da Bolívia, também o caso da Argentina, onde a criança veio a óbito. Sempre crianças não vacinadas. Uma vez vacinada, a vacina do sarampo, ela é uma das mais eficazes que existe no calendário vacinal de imunização. É mais de 99% de proteção, pelo menos com uma dose da vacina. O nosso esquema vacinal aqui no Brasil são com duas doses, a primeira dose no momento com um ano de vida e a segunda dose aos quatro anos. Três Lagoas, corre o risco de reaparecimento dessa doença? Como que está a cobertura vacinal contra o sarampo aqui no município? Sim, nós temos a fronteira seca com a Bolívia, isso é realmente preocupante, é uma questão comercial também que nós temos com a Bolívia, então pessoas circulam ali o tempo todo. Então, para isso, nós temos que manter as nossas coberturas. Quando a gente pega o histórico do município de Três Lagoas, nos últimos quatro anos, até 2020 nós estávamos ali com uma cobertura de 98%. Em 2021, por conta da pandemia, todas as coberturas vacinais caíram, fomos para 80%. Então, a gente vem seguindo gradativamente. Em 2023, conseguimos 111% das nossas crianças de um ano de idade. E agora, em 2024, até o mês atual, nós estamos com uma cobertura de 157%. Então, a gente está ok. Então, se depender das nossas crianças, né, até um ano, a gente não tem a reintrodução do vírus. Porém, a gente tem que se atentar também aos jovens, porque são duas vacinas, né, são duas doses, uma com um ano, uma com quatro anos. A cobertura com a segunda dose já é bem menor e o indivíduo adulto até menor de 30 anos tem que ter pelo menos uma dose da vacina. 30 anos acima, ou melhor, duas doses. 30 anos acima, pelo menos uma. Então, a gente tem que atentar também a questão vacinal do adulto, porque o adulto acaba circulando mais do que as crianças. Mas, se depender das nossas crianças, nós estamos, sim, com mais de 100% de cobertura. Então, por enquanto, não tivemos casos de estarão no município. Em 2023, não tivemos casos confirmados. Em 2024, até agora, não. Então, a gente pede aí toda a atenção, né, das famílias, para que levem, sim, suas crianças menores, né, de um ano para vacinar a vacina de rotina e, com um ano, se vacinar com a vacina tripseviral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubela. Certo, Humberto. Muito obrigado pelas informações, mais uma vez. Então, a vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente pelo SUS em todas as unidades básicas de saúde aqui de Três Lagoas. Mais informações sobre essa doença, você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Sete horas e quatorze minutos, sete e quatorze. Agora, em a pouco, nós falamos a respeito do recapiamento da Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. E o Manuel Oliveira pergunta, né, bom dia, referente ao contorno rodoviário, tem uma data para sair do papel? Olha, ô Manuel, o contorno rodoviário já saiu do papel, as obras estão a todo vapor, inclusive naquela região ali da Fazenda Rodeio e vai interligar até a BR-158 ali, os maquinários já estão trabalhando, eles já estão fazendo o serviço de terraplanagem ali no local, tá bem avançada aquela região, as obras do contorno. A previsão de conclusão da obra, como um todo, é um prazo de dois anos, mas já está bem avançada ali naquele trecho e a previsão, segundo o engenheiro do DENIT, é que aquele trecho seja liberado ainda neste ano, tá? Então, quem vem, por exemplo, de Campo Grande, quer ter acesso a BR-158, não vai precisar mais passar aqui pela Avenida Ranufo Marques Leal, é, vai poder ter acesso direto a BR-158 pelo esse anel, por esse contorno rodoviário, esse trecho que já está bem adiantado as obras, tá bom? Quem mais mandou recadinho pra gente aqui? O Diego, lá do Parque São Carlos, ele, agora em a pouca a gente mostrou uma reportagem também falando sobre essa negociação de dívidas com os bancos, né? Ele diz, olha, fiz uma educação financeira dez anos atrás e hoje, é, só compro se tem o dinheiro, né? Se ele não tem dinheiro, ele diz que não compra, né? Só à vista por desconto. É difícil, mas ele diz que conseguiu aderir isso na vida dele, que é muito bom, né? Quero agradecer também o Adriano Valenzuela, né? Ele diz, olha, é a Silvana, na verdade, de Nioac, bom dia, ela está dizendo, acompanhando o RCN Notícias lá de Nioac, obrigada, viu, gente? A todos vocês pela audiência, o Ari Teodoro também, na sintonia, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, obrigada, viu, Tenente? Um abraço pro senhor e pra toda a equipe aí no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, sempre na audiência aqui do RCN Notícias. Sete e dezesseis, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida, Formline Móveis Planejados, sob medida pra você e estoque materiais de construção, na Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu, não quero mais me preocupar com aluguel, eu quero a chave da minha felicidade, eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Promoção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos sonhos. Grupo ICN. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Ofrecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Juntos a gente faz a diferença. Agora são sete horas e vinte minutos. Sete e vinte. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Pra você que está acompanhando pela TVC, canal 13.1, ou pela Rádio Cultura FM, 106.5, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada pela tua companhia. Lembrando que aqui você tem vários meios para acompanhar o RCN Notícias. E a gente fala agora, gente, de loteamento, de empreendimento. Atenção, você que pretende realizar o sonho da casa própria, você que pretende investir, você sabe que ter lotes é um bom negócio, é um bom investimento. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gustavo Balduino, ele que é o gerente comercial da Viva Empreendimentos, que é a imobiliária, na verdade, é a empresa responsável pelo loteamento OT aqui em Três Lagoas. E é sobre este loteamento que a gente fala agora. Gustavo, bom dia. Seja bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Gustavo, vamos falar então do loteamento OT. Esse é um loteamento que tem crescido muito. Há muitas pessoas adquirindo lote, querendo investir, querendo realizar o sonho da casa própria. Como que está esse loteamento aqui em Três Lagoas, a comercialização? Olha, o OT está num momento muito especial. A gente fala que no ciclo do produto, ele está num momento muito de desenvolvimento, é um momento especial de comercialização e desenvolvimento do loteamento. O loteamento OT é um loteamento com uma infraestrutura completa, é uma rede de água, esgoto, todas as ruas pavimentadas, ruas largas. Então, para quem conhece o OT, para quem ainda faz tempo que não vai, passa lá do OT. Então, fica um convite inicial para estar passando de lá, para ver toda essa estrutura, esse desenvolvimento que o OT apresenta hoje. O OT, além de toda essa infraestrutura completa, ele está pronto para construir. Então, quem quiser construir, é só comprar quem quiser investir. o construtor que quiser comprar para construir e vender. Então, ele está pronto. E o OT, ele tem uma particularidade, que eu gosto muito de falar, porque o OT, ele trouxe muitas facilidades e muito desenvolvimento ao redor do OT. Então, a gente fala que o OT, ele fica próximo de tudo que você e sua família precisa. Então, no OT, tem supermercado, tem varejão, tem padarias, tem creche, tem escola, tem UBS, tem o CRAS. Então, todo esse desenvolvimento, ele veio seguindo e ele está em torno do OT. Então, isso é um ponto muito a destacar, né? Que é um diferencial do loteamento do OT. E, além disso, o OT são lotes a partir de 360 metros quadrados. Então, a gente fala também que o OT é o melhor lote de Três Lagoas, né? O maior com a melhor condução, o melhor preço, a melhor parcela. Então, isso está atraindo muitos, não só os clientes que têm o sonho da casa própria, de adquirir seu lote, mas também esse investidor, esse construtor, né? Que vai estar realizando o seu negócio ali no nosso loteamento OT. O que é muito bom. Você colocou alguns pontos que vale a pena a gente destacar, como a questão da infraestrutura, né? Hoje, se faz necessário ter o asfalto, ter a rede de esgoto, iluminação pública, o que no passado, muito a gente viu loteamento sem essa infraestrutura. Hoje, até o plano diretor não permite isso. E é muito importante, porque a gente tem visto aí a prefeitura nessa correria, enfim, investindo recursos consideráveis para poder fazer asfalto em bairros que não têm. E o maior anseio hoje das pessoas é o asfalto para quem não tem. Diferente do loteamento OT, desses novos loteamentos, que já tem toda essa infraestrutura, o que é muito bom, porque isso valoriza muito o imóvel, né? Você já chega, já pode construir a sua casa, você já tem o asfalto, já tem a rede de esgoto, já tem iluminação pública. Esse é um ponto muito bom. E a outra questão, os estabelecimentos comerciais e toda a infraestrutura, como escola, supermercados. A gente vê outros bairros das cidades distantes, afastados, que não têm isso. As pessoas cobram tanto, porque isso facilita muito. O pai e a mãe vai trabalhar, já tem onde deixar seu filho na escola, no centro de educação infantil. Então, esse é um diferencial do loteamento OT, né? Exato, Ana. E um ponto a destacar também, uma grande notícia aí que eu queria passar aqui para Três Lagoas, como toda a população de Três Lagoas sabe, a avenida, a avenida que era antiga ferrovia, a avenida ficou pronta, então, foi uma ligação do centro com o loteamento OT importantíssima, né? Hoje, do centro ao OT, a gente marcou ontem até cinco minutos através dessa avenida nova, então, essa ligação, então, essa excelente localização do OT, né? Com essas ligações, novas avenidas, isso trouxe ainda mais essa infraestrutura melhor para o loteamento OT. Então, juntando todas essas facilidades, uma excelente localização, vias de acesso rápida, tudo que está proporcionando ao OT, a gente caracteriza isso, né? E destaca isso como sucesso dessa, a gente fala, uma nova fase do OT, né? Com certeza. Isso está sendo muito importante na comercialização e tudo que a gente está investindo, enfim, nas campanhas de marketing, mostrando tudo o que o OT tem para o pessoal aí de Três Lagoas. E é muito bom também o tamanho do terreno que você está colocando, né? Hoje, as pessoas sonham, né? Em morar em um espaço maior e muitas vezes a gente vê casas já em terrenos menores, pequenos, e ali não. Quem quer fazer a sua casa do seu tamanho, do jeito que planeja, o espaço é muito maior e até mesmo para os empreendedores, investidores. Você compra um terreno ali, você constrói duas casas, você pode ter uma renda de aluguel no futuro, isso é muito bom, né? Exato. O tamanho do terreno é muito importante, né? Para quem vai comprar para construir sua casa, sobra um belo de um espaço aí para uma área de lazer, um espaço para uma futura ampliação, isso é legal destacar, e também para construtores, investidores, construtores conseguem realizar, construindo duas ou até mais casas num lote, também tendo um espaço para ampliação, para uma área de lazer, então isso também é um destaque que está aí levando o OT para esse sucesso na comercialização. Exato. E quem quer adquirir um loteamento, um lote ali, um terreno, né? No loteamento OT, como que faz? A Viva Empreendimentos, loteadora, né? Que a gente comercializa o OT, nós temos planos direto com a loteadora, direto com a Viva Empreendimentos, isso também é um diferencial, tá? Uma empresa consolidada, a gente faz toda a parte de comercialização, então o cliente que quer comprar, quer construir, quer fazer, realizar seu sonho, a gente tem um plano de carteira em até 180 meses, está com parcelas, Ana, a partir de R$ 4,99, R$ 4,99. Então, além de tudo isso que o OT tem, a gente trouxe isso também em condições comerciais, né? Para facilitar, para trazer essas condições comerciais diferenciadas para Três Lagoas. Então, para quem quer comprar, a gente está com um plano aí até 180 meses, com parcelas a partir de R$ 4,99, uma entrada facilitada, então esse é a condição especial, né? para o cliente que quer comprar, quer realizar seu sonho. E temos também um plano, dois planos muito importantes, que é o plano investidor e o plano construtor. O plano investidor é um plano que a gente faz uma condição totalmente diferenciada, né? Em parcelas, sem juros, para aquela pessoa, né? Que quer investir. E o plano construtor é um plano muito bacana para esse construtor que a gente está falando de construir, revender, enfim, a gente tem também uma entrada facilitada e a gente congela um prazo aí de seis meses para o construtor dar tempo de investir o capital dele na construção, procurar o cliente para fazer o desligamento dessa venda. Então, a gente sabe desse, né? Desse circuito do construtor, então a Vive apoiando aí o construtor de Três Lagoas para estar fazendo um excelente negócio no OT. Que maravilha, gente. Se você, né, quer realizar o sonho da casa própria, quer ter seu terreno, quer investir, você sabe que imóvel você nunca perde, né? Eu sempre falo, pode aplicar imóvel que você nunca perde. A casa está ali, você pode alugar, futuramente você vende, sempre vai estar no mesmo local. É um excelente investimento adquirir lotes, casa, enfim, você que sonha, né, tem dificuldades, às vezes, para comprar a casa ou o terreno, entre em contato com o pessoal da Vive Empreendimentos, condições facilitadas, onde que vocês ficam ali para que as pessoas possam ter acesso a vocês? Fazer um convite, esse final de semana para todo mundo que está indo lá no nosso estande de vendas, é no supermercado Tomé 2, fica bem próximo ao loteamento AT, então no supermercado Tomé 2, nosso estande de vendas, e quem quiser tirar mais informações, o telefone é 17-3311-2901, na Vive Empreendimento. Só no sábado que vocês vão estar lá? Não, nós estamos, tem um plantão de vendas todos os dias, todos os dias, tem nossa equipe de vendas no plantão, então no supermercado, no estacionamento do supermercado Tomé 2, nossos corretores, a nossa força de vendas está à disposição para tirar dúvidas, fazer todas as simulações, valores, então é um convite que eu faço a todos de Três Lagoas, para estar indo, para estar conhecendo mais o loteamento AT, essa nova fase, esse novo desenvolvimento que o AT apresenta, e quem tiver alguma dúvida também, entrar em contato pelo telefone 17-3311-2901, a gente estará à disposição. O supermercado Tomé é um local de fácil acesso, viu gente, bem quase em frente, ele próximo ao cemitério, facinho encontrar o pessoal lá. E falando inclusive no loteamento AT, vocês sabem que nós estamos aí, o grupo RCN de comunicação está com a promoção a casa é sua, vai sortear uma casa novinha, toda mobiliada, investimento no valor de mais de 200 mil reais, e essa casa novinha vai ser inclusive no loteamento OT, né? Que notícia boa, né? Muito boa, né? A Casa dos Sonhos no loteamento AT, uma excelente campanha, e a gente fica muito feliz de estar toda essa Casa dos Sonhos no loteamento AT, uma excelente notícia para Viva Empreendimentos, para Três Lagoas, muito bom. É isso aí, gente, muita gente querendo participar, perguntando como que faz, é só vocês acessarem o portal RCN67, lá tem um link com todos os detalhes de como participar da promoção, vocês precisam comprar nas empresas parceiras, tem postos de combustíveis, várias lojas, casas de materiais de construção, na estoque, por exemplo, então você comprou lá, aí você vai saber como participar da promoção, então é a Casa dos Sonhos do Grupo RCN, vai ser construída lá no loteamento AT, esse loteamento que está crescendo, enfim, um bairro que tem toda uma infraestrutura, como a gente já falou, escola, centro de educação infantil, uma região que está se desenvolvendo muito na área comercial, o que é muito bom, né? Isso é muito bom. Maravilha, eu quero agradecer, viu, Gustavo, pela tua presença, e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Obrigado, eu que agradeço o convite, muito bom falar de desenvolvimento, a Vive Empreendimentos, a gente tem muito essa visão, essa missão, de trazer o desenvolvimento, transformar cidades, enfim, através de nossos projetos de loteamentos, então gostaria de agradecer a todo o Grupo RCN, pelo convite, por essa parceria de sucesso, da Casa dos Sonhos, loteamento AT, muito obrigado. É isso, a gente falou agora em há pouco, Três Lagoas, inclusive, registra uma taxa de crescimento acima da média nacional, olha a importância de se investir em Três Lagoas, né? Que é muito bom. Obrigada, viu Gustavo, pela tua presença. 7h32, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Formline Móveis Planejados, sob medida pra você, e estoque materiais de construção, na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado que resultam em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você, agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo, das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você. Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. RCN Notícias. Agora 7 horas e 36 minutos falando para você sobre essa empresa que está aí há 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso de produzir da melhor forma possível que é de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. E tudo isso resulta em ambientes fascinantes. Formline Móveis Planejados Submedida especialmente para você. Ana? Sete horas e 36 minutos? Sete e 36. Eu quero agradecer a audiência do Ricardo Luiz. Ele de lá da Quinta da Lagoa, né, Ricardo? Ele diz, bom dia, Ana. Bom dia, os ouvintes. Hoje o céu está de brigadeiro. E sabemos que a nossa cidade cresce a cada dia, tanto geograficamente e também na população. Três Lagos é uma cidade acolhedora. Verdade, né, Ricardo? Obrigada, viu, querido, pela tua audiência. A Josemara de Sagalbia, Gabi, Galbiate, né, Josi? Também na audiência, Josi. Obrigada pela tua sintonia. O Rodrigo José Ferreira lá em Brasilândia também. A Dina Souza na audiência. Noemi Medeiros, a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, os conselhos tutelares aqui da capital estão enfrentando um aumento no número de denúncias. Analisando os dados dos últimos quatro anos, são relatados, em média, 40 casos por dia. É um volume muito grande, considerando que Campo Grande tem apenas seis conselhos tutelares, sendo que esse último conselho foi inaugurado há poucos dias. Exemplificando, só na região Lagoa, aqui da cidade, o quinto conselho tutelar registrou um total de 1.431 denúncias, somente nos dois primeiros meses deste ano. Comparando com o mesmo período do ano passado, foram 997 denúncias. Ou seja, houve um aumento de 43%. Esse número de denúncias, ele acaba sendo maior do que os conselhos podem atender. E o resultado disso é que algumas situações demoram para receber resposta. Segundo o Ministério Público Estadual, Campo Grande deveria ter nove conselhos tutelares, mas tem apenas seis. E como eu disse, o último foi inaugurado há poucos dias. Em janeiro, a Prefeitura chegou a impostar 15 novos conselheiros para atuar em três novas unidades. Mas até o momento, apenas uma unidade foi entregue. Atualmente, a cidade conta com 40 conselheiros que estão divididos nesses seis conselhos tutelares e a demanda tem sido muito alta. A gente segue acompanhando essa situação, ver se vão sendo entregues esses dois novos conselhos que a Prefeitura prometeu e a gente torce para que essa situação seja resolvida para ter um melhor atendimento a essas crianças e adolescentes que precisam, né, Ana? Com certeza, Matheus. Obrigada, viu, pela tua participação. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h39, olha só, gente, a Sanessu vai instalar 12 hidrantes em pontos estratégicos de Três Lagoas. A ampliação no número de hidrantes na cidade se faz necessária diante da expansão do município. Acompanhe a reportagem. No final do ano passado, o Corpo de Bombeiros fez um levantamento para apurar quantos hidrantes estão em funcionamento na cidade e qual seria o número ideal para atender a demanda de Três Lagoas. O levantamento foi realizado após um incêndio em uma oficina. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros precisou de mais de 50 mil litros de água para conter as chamas, que destruiu a oficina mecânica. E diante da quantidade de água utilizada, houve a necessidade de abastecer o caminhão mais de uma vez, o que demorou diante da distância e da baixa pressão, o que nos levou a questionar sobre o número de hidrantes na cidade. O gerente regional da Sanessu, Adilson Bahia, disse que nos próximos dias, a empresa vai iniciar a instalação dos equipamentos e avisar a população com antecedência. Que foi um pedido da imprensa de Três Lagoas em relação aos problemas de incêndio que ocorreu em 2023. Então a gente, junto com o bombeiro, vem fazendo uma discussão e nós vamos instalar mais 12 hidrantes dentro do município para tirar aqueles vazios que necessitam do hidrante num momento emergencial do incêndio que ocorreu em uma residência ou num comércio. Então, esse trabalho, a gente vai fazer uma comunicação antecipada de cinco dias. Porque com cinco dias nós solta um comunicado, aí nós vamos instalar esses hidrantes de forma programada. Atualmente, de acordo com o gerente da Sanessu, Três Lagoas tem instalado 21 hidrantes, que devem ser colocados em pontos estratégicos e seguindo critérios. Hoje nós temos 21 hidrantes e vamos instalar mais 12 hidrantes. E esses hidrantes, existe uma norma, uma norma do bombeiro. Cada hidrante que você tem que instalar, ele tem que atender um raio de 600 metros. Então foi feito um trabalho em parceria com o Corpo de Bombeiros, com o Coronel Fábio. E agora que chegou as peças, nós vamos voltar a reunir, porque foi todo um trabalho, primeiro um diagnóstico, análise do nosso sistema, porque precisa de uma pressão específica para atender o hidrante, que é a vazão para encher o caminhão. Então foi feito todo um trabalho após os eventos que ocorreram em meados de setembro, outubro do ano passado. A gente iniciou esse trabalho em conjunto. Hoje a Sanessul já disponibilizou os equipamentos, já está aqui na regional. Nós vamos iniciar uma conversa com o Corpo de Bombeiros para a gente iniciar esse trabalho de instalação ao longo de 2024. Porque nós temos a nossa manutenção diária, que tem que atender os nossos clientes, ligação, vazamento. Tem as obras de infraestrutura, que Três Lagoas é um mar de obras com o nosso prefeito Guerreiro, nosso governador Riddle. Então a gente vamos inserir esse planejamento de instalação do hidrante junto com o nosso trabalho aqui do dia a dia. E creio que até dezembro de 2024, ou até antes, vamos instalar todos os hidrantes que foram trabalhados em conjunto com o Corpo de Bombeiros para atender o nosso município de forma plena. Olha aí, que bom, né gente? Boa notícia então, Três Lagoas terá mais 12 hidrantes. 7h42 e o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente, inclusive sobre a Sanessul, sobre a importância da água, Totó. Pois é, Ana, dia 22 agora é comemorado o Dia Mundial da Água. Isso mesmo, já parou para pensar o quanto a água é importante para a nossa sobrevivência? Pois é, nada substitui um copo d'água gelada após uma hora de trabalho, nada substitui um banho relaxante no final do dia. Pois pensando nisso, o Grupo RCN e a Sanessul têm um recado especial para você. Então, acompanhe. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento Sanessul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. 7h44 agora, 7h44 minutos. E ninguém duvida, né, gente, que a educação, ela transforma a vida das pessoas. E um grupo de jovens atletas criou um time de basquete inspirado em uma campeã olímpica de Três Lagoas. Quem conta essa história pra gente é o repórter Sidney Cardoso. Uma bola de basquete pra muita gente pode ser só pra matar um tempo, uma diversão. Mas tem aqueles que preferem chegar além. Olhe uma bola de basquete como uma oportunidade. Aproveitando o esporte pra driblar as dificuldades do dia a dia. Ou até mesmo uma cesta para mudar a história. Foi assim com a campeã mundial do basquete, Ruth Roberta de Souza. Nascida em Guaratinga, estado de Mato Grosso, mudou-se para Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, aos 5 anos de idade. Ela jogava na quadra da escola, quando foi vista por um irmão da técnica Maria Helena Cardoso, que já era uma referência no basquete brasileiro. E foi convidada para jogar em Piracicaba, em São Paulo. Aos poucos, ela foi ganhando seu espaço. Ela atuou como pivô, disputou os Jogos Pan-Americanos de Havana, a Olimpíada de Barcelona, e foi campeã mundial com a seleção brasileira em 1994. E defendeu a Amarelinha por 10 anos. Após encerrar a carreira no basquete profissional, Ruth retornou a Três Lagoas, onde era a técnica da equipe de basquete da Prefeitura. Mas em 2021, morreu devido às complicações da Covid-19. A gigante Ruth Roberta fez história no basquete brasileiro nos anos 80 e 90, não só com superações e vitórias, mas construindo um imenso legado que inspira jovens atletas de Três Lagoas até hoje. Na chamada capital da celulose, jovens atletas e ex-alunos da campeã mundial criaram um time de basquete chamado Ruthers, em homenagem a Ruth. O líder do time, Rafael Carlos, relembra momentos com a ex-trenadora. Passamos a treinar com ela em 2018, 2019 e começamos a competir. E foi um ano de muita luta, porque a gente começou a treinar com ela na caixa de areia. O Gabriel foi capitão da equipe que era treinada pela Ruth. Também foi um dos fundadores do time Ruthers, criado em 2022, e que tem revelado jogadores que buscam disputar grandes torneios e fazer carreira no esporte. A gente jogou em 2019 o ano inteiro com ela, e em 2020 veio a pandemia, em 2021, infelizmente, ela veio a falecer. E daí começaram os jogos aqui de novo, voltaram os jogos aqui de basquete. E daí tinha o pessoal que treinava com ela e a gente pensou, qual vai ser o nome da equipe e tal. E daí a gente foi pensando o nome, nada e nada e nada, e daí chegou e eu falei, cara, que se a gente homenagear ela e chamar de Ruthers. Porque brincando com a palavra inglesa, a terminação, juntar o começo do nome dela, para ficar um nome bem sonoro. E todo mundo gostou e deu certo. Sob o comando da campeã mundial, os atletas disputaram três campeonatos promovidos pela Secretaria de Esportes de Três Lagoas. Após a formação do time, a equipe já soma três títulos, dois municipais e um 3x3. Tudo que aprendeu ao longo desse tempo, Ruth buscou passar para frente, para somar e multiplicar. E mostrar se ela conseguiu, muita gente também pode. Bom, a Ruth pedia para nunca a gente tentar ganhar o jogo, mas sim ter disciplina, comportamento. E ela falava que aquele ano era um ano de aprendizado. Ruth de Souza deixou um legado aos jovens de Três Lagoas e até atletas do Brasil inteiro. Ensinamentos que o Felipe e o Gabriel Rocha vão levar para a vida toda. Entre muitas coisas que ela deixou aí, ela ensinou a gente a nunca desistir, sempre focar, sempre buscar atrás dos nossos sonhos, certo? E é isso aí, a gente leva isso aí para a vida. Talvez a gente não ganhe muitos títulos com ela, mas ensinou a gente muito a correr atrás e buscar. Sempre manter o foco, nunca desistir dos objetivos, correr atrás de tudo. O Ruthers já participou de torneios regionais e estaduais. E a equipe segue se preparando focada nos próximos desafios da temporada. O Campeonato de Basquete Municipal e o Torneio da Unimed 2024. Os treinos são sempre com muito foco, garra e disciplina. Uma marca deixada pela ex-técnica. 7h49 agora, 7h49, muito bacana, né, gente, essa homenagem à Ruth. A gente fala agora de teatro, viu, gente? Atenção, você que gosta de teatro, você que gosta de peças teatrais, o Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, aqui de Três Lagoas, vai promover um espetáculo baseado em O Mágico de Oz, uma literatura clássica internacional. Interessados podem comprar o ingresso e ainda ajudar os trabalhos sociais da instituição. Quem tem as informações para a gente sobre este assunto agora é o repórter Emerson William. O Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier estará promovendo no mês de abril um espetáculo para toda a família. Sobre este assunto, vou estar conversando com a Neuza do Carmo, que é coordenadora artística aqui da instituição. Neuza, conta pra gente qual a história que vocês estão preparando a ser contada aqui neste espetáculo. Ah, sim. É o espetáculo O Mágico de Oz, que já é um clássico da literatura, né, muito conhecido por todos. E nós estaremos trazendo em forma de teatro. Ela até é uma obra que já teve no cinema, nos teatros. Até é um espetáculo literário, mas voltado para o público infantil, mas toda a família pode assistir, né? Exato, Emerson. Ele é um infantil, né, vamos assim dizer, mas que traz conhecimento, diversão, cultura para toda a família. Toda a família é importante assistir porque ele traz uma adaptação de uma história em que Dorothy, né, Ela vive numa pequena cidade do Kansas e ela é trazida por um tornado e vai parar no... Ela era muito sonhadora, uma jovem, uma menina sonhadora, ficava sonhando além do arco-íris, onde todos os problemas se resolviam por magia. E ela, desse tornado, vai parar na cidade de Oz, do Mágico de Oz, e fica sabendo que só ele pode ajudá-la a voltar para casa. E, nesse percurso, para encontrar o Mágico de Oz, ela faz amizades inusitadas. Ela encontra um leão que é covarde e quer muito a coragem. Ela encontra o homem de lata que sonha com o coração. Ela encontra o espantalho que sonha em ter um cérebro. E todos se juntam para ir atrás do Mágico de Oz, justamente, fazer os seus pedidos. E, nesse percurso, eles vivem aventuras intrigantes, bonitas, que traz ensinamentos como bondade, amizade e, principalmente, acreditar em si mesmo. Qual o valor da entrada? Qual o valor do ingresso para esse espetáculo? Então, nós temos todos os custos de trazer essa companhia lá de Campo Grande. Então, nós temos que colocar um valor. Nós estamos fazendo uma promoção que todo mundo paga meia entrada até na véspera do teatro. Então, até o dia 20 de abril, todos pagam 40 reais. Além disso, nós temos o pacote família, que são quatro ingressos por 120 reais. E quem comprar o ingresso também vai estar ajudando com a caridade que o Instituto faz. Você pode contar para a gente para onde esse lucro que vai ser obtido aqui vai ser revertido? Nós temos diversos trabalhos, tanto assistenciais, como campanha do quilo, sopa, lar dos idosos, tudo. Mas temos também o trabalho com jovens. E a gente também utiliza essas verbas que, geralmente, a gente coloca um preço mínimo, que não sobra muito, não dá lucro, porque o principal objetivo é trazer a arte, né? É trazer essa cultura e essa educação. Certo, Deus. Agora, relembra para a gente a data, o horário e o local para o pessoal anotar na agenda aí. Isso. Dia 21 de abril, às 15 horas, aqui no Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, Rua Azulei de Pérez Tabó, 711, no centro da cidade. É próximo à Igreja Matriz, próximo à Pai, aqui. E para comprar ingresso, você pode passar o número? Pode entrar em contato comigo mesmo, pelo celular 9-968-765-30. Muito obrigado pelas informações, Deus. Então, está aí, no mês que vem, 21 de abril, o espetáculo mágico de Oz aqui em Três Lagoas. Um clássico da literatura internacional presente aqui no nosso município. Mais informações você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. 7h54 agora, 7 horas e 54 minutos. O Clóvis Ribeiro, ele diz... Oi, Ana, bom dia. Aqui na rua Sebastião Vieira de Andrade, ao lado do número 1310, tem um vazamento de água com três semanas já. Já ligamos na Sanessu, mas até agora nada. Por favor, nos ajude. Obrigada. Ô, Clóvis, passa para mim aqui qual que é o bairro, né? Vou pedindo aí para o pessoal da Sanessu, atenção pessoal da Sanessu, a Dilson Bahia. Pede para uma equipe dar uma passadinha lá na rua Sebastião Vieira de Andrade, número 1310, segundo os moradores lá. Tem um vazamento já há três semanas e até agora nada. Só falta o bairro aqui. Passa para mim, tá, Clóvis, o bairro para a gente encaminhar para o pessoal da Sanessu, tá bom? Muito obrigada pela tua participação. O Eduardo, é isso, né? Ele diz, bom dia, cultura, vocês divulgaram, né? A respeito de um curso no Sindicato Rural da cidade. Ele quer mais informações, inclusive está com o filho que é jovem, né? Está procurando o primeiro emprego. Olha, Eduardo, na verdade, vocês devem procurar o próprio Sindicato Rural, tá? Para fazer a inscrição. Ali é onde acontece a exposição, no Parque de Exposições, na Avenida Ranufo, Marques Leal. Então, é só procurar ali a Secretaria do Sindicato para mais informações a respeito desses cursos. Nós falamos de curso de drone, tem outros cursos para a área florestal, para a parte técnica aí. Totalmente gratuito, tá? Não se paga nada de graça esses cursos que o Sindicato Rural tem oferecido em parceria com o Senar. Mas, para isso, vocês têm que se dirigir até o Sindicato Rural para fazer a inscrição, tá bom? Ou através das redes sociais aí do Sindicato Rural também tem mais informações sobre esses cursos. 7h56, o Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, da Casa dos Sonhos, Totó. Isso mesmo, Ana. Está todo mundo participando aí da promoção Casa dos Sonhos. Falta você, viu? E é muito fácil participar. É só comprar nas empresas que são parceiras da promoção. Você vai preencher o cupom virtual. Geralmente, está ali perto do caixa. Lá você já aproxima seu celular no QR Code e pronto. Você vai preencher o cupom virtual e vai concorrer às chaves que podem abrir a Casa dos Sonhos. Você pode também conferir o regulamento, tirar suas dúvidas em rcn67.com.br barra Casa dos Sonhos. Ah, a internet da Casa dos Sonhos já está garantida com a DMS Fibra, que é a melhor internet de Três Lagos. E a energia solar com a Ener3. É a Casa dos Sonhos, também vai ter energia limpa, sustentável, com a energia solar da Ener3. Promoção Casa dos Sonhos, mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ana? Bom, só deixando registrado aqui o vazamento. Atenção pessoal da Sanissu. Clóvis me passou aqui no bairro Vila Alegre, tá? Então, na rua Sebastião Vieira Andrade, ao lado do número 1310, no bairro Vila Alegre. Já há três semanas tem um vazamento ali na encanação da Sanissu. E ele está pedindo para que o pessoal dê uma verificada lá para resolver o problema. Obrigada, viu, Clóvis, pela tua participação. E atenção você que está à procura de emprego, viu, gente? A Casa do Trabalhador de Três Lagos está com muitas oportunidades de emprego. São mais de 100 vagas disponíveis para esta quinta-feira. Então, atenção você que está aí em busca de emprego, está desempregado, né? Ou quer trocar de emprego, atenção, olha só, temos vagas aí de açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, ajudante de reflorestamento, ajudante de reparador, atendente de loja, assistente de cobrança, auxiliar administrativo, auxiliar de jardinagem, auxiliar de laboratório, auxiliar de limpeza. Tem vaga ainda para cozinheiro em geral, cozinheiro industrial, eletricista de manutenção em geral e também eletricista de manutenção industrial, eletrotécnico. Tem vaga para empregada doméstica, para fulineiro de automóveis, lavador de veículos, para marceneiro, para motorista carreteiro, motorista entregador, oficial de serviços gerais, operador de máquinas fixas, pedreiro também. A Casa do Trabalhador tem vagas ainda para rastreador de satélite, para soldador, técnico em manutenção de máquinas, técnico mecânico em ar-condicionado, vendedor interno e vendedor externo, né? Totalizando aí 118 vagas para esta quinta-feira. Se interessou, é só dar uma passadinha na rua Monir Tomé, no centro da cidade, quase esquina ali com a rua João Silva e a avenida Filinto Miller. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quinta-feira. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, formline móveis planejados sob medida para você e estoque materiais de construção, na Capitão Linto Mancini 3565. RCN Notícias